Essa, eu sinto sua falta, vejo na TV um filme repetido, pra matar o tempo eu devoro os livros, mas quando a saudade sopra em meu ouvido, eu sinto sua falta. Fala aí seus filhos de Gundonaldo, mais um jogo no Carioca, e agora contra o time que cai mais do que bêbado, o Vasco, empatamos com esse time horrível, mas antes de começar a narração, deixa o like e se inscreva, fez isso? Então vamos ao vídeo. Começamos com Nenê, tentando o Olímpico, putz, grila, se ele fizesse, eu colocaria nome do meu filho de Nenê, e depois, lançamento pro Calegari, que cruzou ou chutou, sei lá, e foi nada demais, aí veio o Vasco de Lama, chutou pra fora, o Zeca ou Rubiu, a bola caiu aqui no quintal, foi lá, Luiz Henrique, o neto do Pelé, emitou o Zeca, isolou também, aí aos 30 e pouco o pior veio, mais uma falha na conta do Frazão, que tomou bola nas costas mais uma vez, e o Vasco fez gol, meu Deus do céu, que saudade do Lucas, claro, volta logo, não aguento mais Frazão, todo jogo uma falha, que isso manê, cruz, credo, Deus nos proteja, fica frio aí, pelo amor de Deus Frazão, até eu tô jogando mais que tu cara, até eu com barriga de cadelha velha não tomaria esse gol, agora Vasco 1 a 0. Mas no segundo tempo, logo no começo, o homem já salvou, sempre ele, Frederico Chaves Guedes, também conhecido como Fred, também conhecido como o melhor atacante do mundo, depois de Júnior Dutra, empatar o jogo, só tu mesmo Fred, porque perder prova asco tava triste na moral, Fred chega aos seus 180 gols, o homem não para de fazer gol, monstro demais, e quase se tornou mais monstro, depois dessa jogada. Mas ele isolou, era o gol da virada, depois, Gabriel Teixeira tentou de longe, mas foi pra fora, segue 1 a 1, e aí veio Vasco, cruzamento, de cabeça, simples pro Marcos Felipe, eita, quase deixou soltar, tá doido? Se soltar, essa daí era gol do Vasco, e também teve o lance do pênalti no Calegari, que juiz não viu nada, cacacacacacá. depois, tomei dois sustos seguidos com falta do Andrei, essa daí quase minha alma saiu do meu corpo, e depois ele de novo só que dessa vez pra fora, meu Deus do céu, esse é o time que vai jogar a Libertadores, que Deus nos proteja, sorte que eles não fizeram o segundo, e ficou no 1 a 1 mesmo, eu falo que não ligo pro carioca, mas se ganharmos eu ligo o kkkkk, enfim, se gostou deixa o like e se inscreva, fui.